O combate à violência contra a mulher foi o principal assunto debatido no primeiro encontro nacional de mulheres camponesas realizado em Brasília. Além disso, cerca de 3 mil mulheres se reuniram para discutir temas relacionados ao campo, como a distribuição de alimentos. A presidenta Dilma Rousseff participou do encontro. Acompanhe. Neste instante, chamamos ao palco a senhora Jossiane Fátima Alves Pinheiro, acompanhada do senhor Pedro Pinheiro, para interpretar a canção intitulada Para Mudar a Sociedade. Para Mudar a Sociedade 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 Ouviremos agora a poesia Nova Mulher, declamada pela senhora Isaura Conte. PAS CAI ANA AUNA 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 Obrigada. 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 Convidamos agora a senhora Tânia Chantel Freire para proceder a entrega de cesta com produtos agroecológicos à senhora Presidenta da República. Obrigada. Convidamos também a senhora Luciana Passinato Piovesan para proceder a entrega de cesta de produtos agroecológicos ao governador do Distrito Federal, o senhor Agnello Queiroz. Convidamos agora a senhora Tânia Chantel Freire para proceder a entrega de cesta com produtos agroecológicos à senhora Presidenta da República. Convidamos agora a senhora Tânia Chantel Freire. É um enorme prazer estar aqui hoje. É um enorme prazer nós, enquanto Movimento de Mulheres Camponesas, está celebrando o nosso primeiro encontro nacional do Movimento de Mulheres Camponesas. E é um prazer enorme também a gente receber a nossa Presidenta da República, Dilma Rousseff. Com isso, uma saudação e um abraço muito apertado de Roraima ao Rio Grande do Sul, de Rondônia ao Nordeste e de todos os estados que estão aqui presentes. Bahia, são 23 estados que estão aqui. Também queremos saudar em nome da ministra Eleonora, nossa guerreira ministra da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, todas as ministras e ministros aqui presentes. Quero saudar em nome do movimento a todos os parlamentares aqui presentes. Senadoras, 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 senadores, enfim. Queremos cumprimentar e dizer a satisfação muito grande que a gente recebe aqui no palco o senhor governador Agnello de Queiroz e a sua excelentíssima esposa. Saudar a todos que estão aqui presentes nesse palco, mas em especial todas as mulheres trabalhadoras desse país. Aqui estão presentes mulheres do movimento e mulheres camponesas de 23 estados. O tema desse encontro é muito especial. Na sociedade que a gente quer, basta de violência contra a mulher. Mas nós queremos discutir muitas outras questões. E eu quero trazer aqui agora alguns pontos que são centrais para a nossa luta enquanto mulheres, enquanto camponesas desse país. Ah, eu só quero registrar que estamos com uma delegação de mulheres camponesas de diversos países também. Da América Latina, da América Central, do Caribe, da Europa e da África também. Trazemos como missão a libertação das mulheres trabalhadoras rurais, as mulheres camponesas. O movimento de mulheres camponesas se define como movimento de mulheres feminista. Que trabalha dentro da sua luta também a libertação de todas as mulheres da classe trabalhadora. Nós temos na nossa sociedade muitos desafios, como o machismo que ainda é muito forte, o sistema patriarcal é muito forte e o próprio capitalismo que impera bastante ainda. Nós temos um modelo agrícola, ainda muito pautado por uma agricultura de agroexportação, de uso abusivo de agrotóxicos, de produtos químicos, que atingem diretamente os bens da mãe natureza. O uso dos agrotóxicos, os usos de sementes transgênicas é um atentado à vida, à soberania de um país e à sobrevivência do planeta. Nós, o movimento de mulheres camponesas, temos essa missão de proteção à nossa natureza, à nossa biodiversidade, às nossas sementes e ao nosso povo. Nós defendemos como o projeto de agricultura camponesa, que ela seja baseada no modelo, seja baseada com os princípios da agroecologia, para a produção de alimentação saudáveis, pensar na vida. Isso, para nós, é princípio como mulheres camponesas. Trabalhar também com apoio é um desafio muito grande. A burocracia de acesso à terra, que somente 13% da terra no Brasil estão em nome das mulheres. Esse é um desafio muito grande. Não tendo a terra no seu nome, ela fica com muitas dificuldades de acessar outras políticas e que nós temos que avançar nesse país. Que é a questão do crédito, da assistência técnica às mulheres. Então, isso a gente queria registrar que são desafios, mas e colocar também que dentro dessa trajetória nós tivemos ganhos importantíssimos. que é o programa de documentação das mulheres, que é também as compras, em especial do PAA e do PNAE, que está ajudando bastante na comercialização das nossas mulheres. E estamos aqui para avançar cada vez mais. Não é à toa que a gente está se organizando cada vez mais. dentro de uma estratégia da realidade da agricultura camponesa, romper com essa lógica de criminalizar as formas de produção e industrialização que a gente tem. O controle é desigual a nós que temos poucas condições, mas que produzimos mais de 70% da alimentação desse país. Um outro ponto, presidenta e demais que estão aqui nessa mesa. Nós ajudamos a construir a Lei Maria da Penha. Batalhamos, discutimos nossos grupos de base. Ajudamos na elaboração. Tudo que é comissão, a gente estava lá. E a gente tem isso como um ganho nosso das mulheres. Porém, a gente tem desafios muito grandes ainda. Precisamos da implementação da Lei Maria da Penha de fato. E pelas distâncias, pelos isolamentos dos rios, das florestas, dos nossos campos, é muito difícil chegar a uma delegacia. E as delegacias comuns são muito mal preparadas. Não existe equipe multidisciplinar que trate o cuidado das mulheres. Então, nós estamos aqui para lutar e defender a Lei Maria da Penha. Nós precisamos avançar e olhar porque, de fato, é uma lógica muito diferente de vivência e de vida. Nós queremos aqui deixar, sim, um pedido em especial, um apoio ao fortalecimento das organizações de mulheres nos processos formativos para que isso traga dignidade na construção da autonomia, no conhecimento dos direitos de nossas mulheres desse país. Quero aqui deixar também muito claro que foi uma luta intensa a questão da Seguridade Social. Foi uma batalha ou não foi o salário maternidade das trabalhadoras rurais, companheiras? O salário maternidade é nosso? Ninguém tira ele da roça, é isso? Nós estamos aqui dizendo que o quanto isso foi importante para ajudar a dar o mínimo de condições num período especial que cada uma de nós passamos no momento do parto. É superimportante isso. Somos pela defesa da Seguridade Social universal e solidária. E pedimos, reafirmamos o nosso pedido de apoio pela manutenção. Não vamos arredar o pé, porque isso distribui renda, de fato, em especial nos pequenos municípios. Isso traz dignidade para as mulheres e para o povo do campo. E queremos também aqui dizer que, na questão da Seguridade, nós temos uma gama muito grande de pessoas que estão na informalidade. Pela inclusão dessas pessoas, é importante. E é importante avançar. É uma conquista das mulheres, que são funcionárias públicas, a licença maternidade por seis meses. Nós queremos que abranja o salário maternidade para as seguradas especiais, para uma justa equidade de justiça mesmo, de direito, para todas as mulheres trabalhadoras desse país. Que o salário maternidade não seja de seis meses para poucas, mas para todas as trabalhadoras desse país. E estão empenhadas nisso. Em nome do MMC, a gente quer agradecer muito o significado da presença da presidenta aqui, com as demais ministras e ministros e demais parlamentares, governador. Isso mostra que existe também um lado muito humano que vê as nossas mulheres no seu cotidiano. Eu vi quando a presidente se emocionou quando pegou a nossa cesta de alimentos. Isso, para nós, é muito bom. É muito forte, porque isso anima nossas mulheres a continuar resistindo na terra, a produzir alimentação saudável, cuidando da nossa água e do nosso meio ambiente. Portanto, uma sociedade justa, sem violência, onde todos sejam respeitados, seres humanos e a natureza. Portanto, na sociedade que a gente quer, na sociedade que a gente quer, na sociedade que a gente quer, quero entregar então a carta do movimento de mulheres camponesas desse encontro à senhora presidente Dilma Rousseff. Aplausos 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 A senhora Eleonora Minecucci, ministra-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Aplausos Boa noite a todas e a todos. Eu quero primeiro cumprimentar a Presidenta da República, a senhora Dilma Rousseff, pelo compromisso dela com as mulheres brasileiras. Cumprimento a minha amiga e companheira Rosângela. Em nome dela, eu cumprimento e abraço a todas vocês do Movimento de Mulheres Camponesas. Eu cumprimento meus colegas e colegas do Ministério, o senhor governador, a sua esposa, os parlamentares e senadores, deputados e senadores aqui presentes. Eu quero dizer que também é muita emoção para mim falar para vocês, falar para vocês do lado da Presidenta Dilma Rousseff, uma mulher guerreira, uma mulher batalhadora, que não sou eu para dizer a história dela e não o farei aqui. Eu, como Ministra de Política para as Mulheres, eu quero, em primeiro lugar, manifestar a minha satisfação por participar desse evento, que reúne mais de 3 mil mulheres, representando, como disse a Rosângela, as diversas organizações que integram o Movimento de Mulheres Camponesas. Suas lutas e conquistas históricas representam etapas importantes na democratização do país. Fico também muito satisfeita pela feliz coincidência, Rosângela, da realização do primeiro encontro nacional do Movimento de Mulheres Camponesas, no mesmo ano em que a Secretaria de Políticas para as Mulheres comemora, senhora Presidente, o seu décimo aniversário, ou seja, estamos entrando na vida adulta. É uma secretaria que eu tenho a honra de ser a titular dela nesse momento, criada pelo nosso querido presidente Lula, que teve a sensibilidade de perceber a importância das mulheres e elevada no nível de ministério pela senhora presidenta Dilma. A SPM é uma conquista, foi, é e será uma conquista para as mulheres, também graças à organização das camponesas e dos movimentos de mulheres desse país. A violência, foco central deste encontro, afeta todos os segmentos de mulheres no campo e na cidade, independentemente de raça ou posição social. Mas é preciso entender o alcance que a temática da violência pode ter para as camponesas, que vem historicamente ampliando e consolidando a luta pela conquista da cidadania plena. Nessa perspectiva, conhecendo a missão do Movimento de Mulheres Camponesas e de ouvir tantas e tantas vezes suas lideranças, chamo a atenção para a convergência de posições entre o que propõe o movimento de mulheres e as políticas de enfrentamento à violência que o nosso governo federal vem implementando. É inegável a relação entre a superação da violência e a perspectiva da autonomia das mulheres, considerada no seu sentido mais amplo. Autonomia econômica, autonomia política, autonomia social e autonomia cultural. A autonomia é um dos princípios que, como todas vocês sabem, que orientam a implementação do Plano Nacional de Política para as Mulheres. E, no meu entendimento, ela só é possível onde existir a igualdade entre homens e mulheres. A exclusão social, uma das formas de expressão da violência que as trabalhadoras do campo têm sofrido, historicamente, levou muitas mulheres a lutar por direitos básicos, direitos sociais, traduzidos, por exemplo, na conquista da licença maternidade de 180 dias, os direitos previdenciários e o reconhecimento de todas as mulheres trabalhadoras do campo. Mais uma vez, não podemos nos esquecer da violência doméstica, com suas bases assentadas na cultura patriarcal, mas que contribui de diferentes maneiras para a exclusão social, política e econômica das mulheres. São diversas as suas faces, em especial a de que as mulheres devem ser as únicas responsáveis pelas tarefas domésticas. Ou a invisibilidade dos saberes e conhecimentos que é acumulado ao longo de sua existência, de nossa existência, contribuindo para a preservação da vida em suas múltiplas manifestações. O resgate dessa história e a valorização desses saberes e tradições são partes fundamentais do Plano Nacional de Política para as Mulheres. E esse ponto nos remete à autonomia econômica. Um de nossos grandes objetivos, que no meio rural tem encontrado um forte estímulo na multiplicação das organizações produtivas de mulheres do campo e da floresta. da violência. Esta é a fórmula que elas vêm buscando para vencer a violência de uma forma típica de exclusão econômica que as atinge. A invisibilidade, o desconhecimento pela grande maioria da sociedade, da sua força produtiva, da sua capacidade de trabalho, que tem como fio condutor a preservação da vida, seja em casa, seja em casa, seja na transformação da natureza com fins econômicos ou mercantis. E, finalmente, reforço com vocês o meu forte e profundo compromisso desde há muitos anos com a luta de todas vocês. Como ministra de Política para as Mulheres do governo da presidenta Dilma, Expressei esse compromisso quando criei uma assessoria especial que trata exclusivamente das questões que afetam as mulheres do campo, ocupada pela nossa grande guerreira, a Raimundinha. Um dos primeiros resultados que quero compartilhar com vocês foi o prêmio inédito que lançamos mulheres rurais que produzem o Brasil sustentável. Recebemos centenas de inscrições demonstrando a força e o potencial das mulheres do campo e da floresta na construção de um país sustentável, mais humano, mais justo, democrático e sem miséria. Muito obrigada, presidenta Dilma, por essa oportunidade que a senhora me deu. Obrigada, senhor. Aplausos. 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 Lacerda, diretor da área de infraestrutura social, meio ambiente, agropecuária e inclusão social do BNDES, a procederem à assinatura do edital de chamada pública BNDES-CONAB, que tem por objetivo a seleção e apoio a projetos que fortaleçam cooperativas e ou associações de produtores rurais de base familiar formalmente constituídas. Senhoras e senhores, com a palavra a senhora Presidenta da República Dilma Rousseff. Aplausos Viva! 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 Eu queria cumprimentar aqui as mulheres camponesas do Brasil, dos 23 estados do nosso Brasil, que vieram aqui a esse primeiro e grande encontro das mulheres camponesas. E eu gostaria de dizer para vocês que eu fico extremamente feliz de estar aqui compartilhando com vocês esse momento. Eu vou cumprimentar aqui, primeiro, e o governador vai me desculpar, eu vou cumprimentar aqui primeiro a Rosângela Piovisani e a Maria José Cavalcante. As duas do movimento das mulheres camponesas. Em nome delas, eu quero dar um beijo a cada uma das mulheres aqui presentes. Agradeço a compreensão do nosso governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, e dirijo um cumprimento especial à primeira-dama Ilza Queiroz. Cumprimento! E quero dizer para vocês que eu fico muito feliz de estar aqui acompanhada pelas ministras e pelos ministros do meu governo. Mas as ministras são muito importantes. Nós somos um governo com uma presença muito forte das mulheres. As mulheres têm um papel fundamental no meu governo. E aqui eu queria cumprimentar a nossa ministra das mulheres, a Eleonora Menicuzzi. A Tereza Campelo, ministra do Desenvolvimento Social. A Maria do Rosário, ministra dos Direitos Humanos. A Ideli Salvat, ministra das Relações Institucionais. Queria também cumprimentar os dois ministros aqui presentes, Pepe Vargas, do Desenvolvimento Agrário, e Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral. Cumprimentar as senhoras e os senhores senadores, as senhoras, Ana Portela, Ana Rita e o senador Wellington Dias. Cumprimentar também as senhoras e os senhores deputados. Cumprimentar tanto o presidente da Conab, o Rubens, quanto o diretor do BNDES, o Guilherme. Eu queria dirigir uma saudação especial. Uma saudação especial a dois artistas, a Jossiane Fátima e ao Pedro. Músicos que interpretaram uma canção, uma canção que eu acho que é extremamente simbólica do espírito do movimento das mulheres camponesas, para mudar a sociedade. Queria também cumprimentar a Isaura, que declamou a poesia, com agradecer do fundo do coração a Tânia Freire, que me entregou uma cesta com os produtos agrícolas. Queria cumprimentar cada uma das integrantes das organizações de trabalhadoras rurais dos países da América Latina, do Caribe, da África e da Europa aqui presentes. Cumprimentar os jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Participar, para mim, desse encontro me emociona muito. Me emociona muito porque eu vejo aqui, em cada rosto, em cada sorriso, a energia e a vontade incansável de luta, de luta pela vida das mulheres brasileiras. E essa energia que está nos sorrisos e nos rostos, ela move as mulheres batalhadoras desse país, desse imenso país que é o nosso. Eu sei que vocês são o Brasil que nunca se cansa de levantar ao nascer do sol. E com a mão de vocês, com o empenho, com a força, com a dedicação e o carinho, e também com o aconchego, vocês constroem um presente e um futuro mais justo para o nosso país. No refrão que vocês aqui repetiram com muita força para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher, é um refrão que mostra a força e o espírito desse encontro. De fato, a mulher brasileira moradora no mundo rural, militante e participante da vida, da sua família, dos seus, da sua comunidade, tem a necessidade de ter uma grande força, uma força e, ao mesmo tempo, uma altivez, uma cabeça erguida, uma sensação forte de autoestima e, ao mesmo tempo, aquela teimosia, aquela tenacidade, aquela determinação que tem em cada mulher, em cada mulher jovem, em cada mulher mãe e, eu sempre acrescento agora, em cada mulher avó. A gente vai vivendo e vai aprendendo as diferentes fases da vida de uma mulher e ser avó, vocês vão ver aquelas mais novas, como é bom. Mas o Brasil precisa muito desse exemplo de vocês, desse exemplo que hoje eu percebo aqui, eu vivo aqui com vocês, uma vez que alarga o espaço de participação social das mulheres brasileiras, que faz com que essa busca por justiça social e igualdade de oportunidades, de igualdade de gênero, de igualdade para nossos filhos e nossas filhas, nossos netos e nossas netas, seja aquele farol que orienta a sociedade brasileira. Eu queria dizer para vocês, minhas queridas companheiras, hoje é um dia histórico para o nosso país. Eu sei que uma representante de cada um dos estados estiveram na cerimônia que nós fizemos de manhã lá no Palácio do Planalto, uma cerimônia histórica, que é aquela da superação da pobreza visível, da extrema pobreza visível no nosso país. Nosso cadastro de 36 milhões de pessoas do Bolsa Família. Agora, a partir desse ato que vocês hoje tiveram representantes, traz uma grande página virada na história do nosso país. Esse país que conheceu a terrível injustiça da escravidão, esse país que viu homens e mulheres, mas sobretudo mulheres, crianças, jovens, serem condenados a viver em situações precárias, esse país hoje dá um passo, mais um passo em direção à superação da miséria e da pobreza extrema. Nós, em dois anos, estamos assegurando que 22 milhões de brasileiros e brasileiras, crianças e jovens, tenham dado um passo em direção a uma outra vida. Por isso é que o nosso lema esse dia foi O fim da miséria é apenas um começo, mas é um grande começo. E eu queria dizer que tem uma coisa do Bolsa Família, que é um dos componentes desse plano Brasil Sem Miséria, que é a parte da renda, que eu tenho muito orgulho dele, que é o fato de que quem recebe o Bolsa Família, e essa foi uma das mais importantes medidas que nós tomamos, quem recebe o Bolsa Família no nosso país é preferencialmente as mulheres. Um país que reconhece isso é porque ele sabe o valor da mulher, da mulher camponesa, da mulher do campo e da floresta, da mulher trabalhadora, da mulher para a criação do seu futuro e do seu presente. E nós sabemos que o futuro e o presente de um país, ele passa necessariamente por suas crianças e seus jovens. Por isso, ser a mulher a receber esse programa é o reconhecimento que, sem ela, nós não superaríamos a pobreza extrema. Nós sabemos que, antes de mais nada, e é interessante que quem soube disso não foi uma mulher primeiro, foi um homem, foi o presidente Lula. E vejam vocês, ele percebeu que a mãe, porque ele teve uma, uma mãe especial, e que mãe não abandona filho, não abandona neto. Mãe está grudada nos filhos e nos netos. Por isso, eu gostaria de enfatizar esse fato como reconhecimento do Estado brasileiro, da importância das mulheres para resolver uma das maiores pragas do nosso país, que foi e é ainda a desigualdade. Eu repito aquela frase, de fato, quando nós olhamos e vemos que o fim da miséria é só um começo, O que é que nós queremos dizer com isso? Nós queremos dizer que é um começo para a cidadania, para a dignidade, para maiores oportunidades. E isso é algo que eu vejo aqui nas propostas, nos compromissos, nos anseios do movimento de mulheres camponesas. E essa meta nossa casa perfeitamente com o lema do encontro de vocês. Na sociedade que a gente quer, basta de violência contra a mulher. Nós sabemos que acabar com a violência contra a mulher exige permanentemente que nós estejamos atentas. Que nós, todas, da presidenta da República, a milhões de mulheres brasileiras, estejamos atentas para reprimir de forma dura e incansável a violência física contra a mulher. Exige também combater a violência da exclusão, da desigualdade, da restrição e da perda de autonomia das mulheres. E, sobretudo, exige que, tanto da parte do Estado quanto da parte da sociedade, nós estejamos atentas, presentes e atuantes para garantir suporte à mulher que sofre de violência. A mulher que sofre de violência precisa de proteção da sociedade e do Estado. Desde 2006, o Brasil conta com a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha foi questionada porque levaram a discussão ao aspecto jurídico, mas nós ganhamos essa discussão. Porque hoje a mulher não precisa de nenhum elemento para processar o agressor, mesmo que ela, depois de dizer que foi agredida, retire a queixa, permanece a acusação contra o agressor. E, se alguém viu a violência, se alguém presenciou e, ao mesmo tempo, levou ao conhecimento, essa pessoa que agrediu, ela pode ser processada, mesmo se a mulher não acusar. Isso é importante porque evita os constrangimentos, as pressões, as chantagem, o medo que pode afetar uma mulher, principalmente quando ela é vítima da violência. Hoje, nós temos já quase mil serviços de atendimento às mulheres em situação de violência espalhados pelo Brasil. O Ligue 180, ele serve para que se possa prestar informações e receber denúncias de situações e de vítimas da violência. O Ligue 180 já ultrapassou a marca dos 3 milhões de ligações recebidas. E o INSS está acionando a justiça para exigir que os agressores sejam responsabilizados financeiramente por seus atos de violência contra a mulher. O meu governo, a ministra Leonora e a ministra Maria do Rosário dos Direitos Humanos, estão atentas para assegurar que as mulheres tenham suporte e respaldo e que tenham uma forma mais fácil de acessar a proteção que o Estado brasileiro lhes deve. E eu quero reafirmar aqui um compromisso, meu compromisso de continuar fortalecendo os instrumentos de combate à violência contra a mulher brasileira. Quando eu tomei posse como primeira mulher presidente, eu disse que um dos meus compromissos era honrar as mulheres. Porque honrar as mulheres do meu país é a forma que eu tenho de expressar que eu devo às mulheres camponesas, que eu devo às mulheres trabalhadoras urbanas, que eu devo às mulheres desse país inteiro, às mulheres de classe média, a todas as mulheres. Eu devo às mulheres, eu devo a elas um fato simples e singelo. Eu estou aqui não por um milagre. Eu não estou aqui porque, ocasionalmente, eu passei por aqui e aqui cheguei. Eu estou aqui porque milhões de brasileiras, milhões de lideranças, milhões de mulheres que lutaram nesse país, que se reuniram em movimentos como esse, do movimento das mulheres, esse encontro do movimento das mulheres camponesas, construíram a possibilidade de eu estar aqui. Eu estou aqui porque vocês estão aí. Minhas queridas mulheres camponesas, Nós sabemos que uma sociedade, uma sociedade mais desenvolvida, ela precisa, se ela quiser ser uma nação, uma nação digna de um país do nosso tamanho e de um povo como o nosso, exige o respeito à igualdade entre homens e mulheres. E isso é importantíssimo para o Brasil. Como eu disse para vocês, nós reconhecemos a importância das mulheres quando demos a ela a preferência para receber o Bolsa Família dentro do Plano Brasil Sem Miséria. E demos também essa mesma preferência nos contratos do Minha Casa Minha Vida. Porque justamente pelo papel que as mulheres ocupam na sociedade. E eu queria falar da importância para um país das creches, para que a gente ataque a raiz da desigualdade. E necessariamente nisso as mulheres também estão envolvidas. Não só para deixar suas crianças bem protegidas em creches ou em associações que cuidem das crianças, mas porque é sabido cada vez mais que a nossa capacidade é maior. Quanto mais cedo nós consigamos despertar o entendimento, o conhecimento, a curiosidade das crianças. A vida, cada vez mais, todos os grandes cientistas demonstram que é nesses menininhos aqui que estão na frente. Eles têm uma capacidade de conhecimento maior que o de um adulto. E quanto mais se estimular, quanto mais se aconchegarem, quanto mais se der oportunidade para eles, maior é o desenvolvimento de um país. Por isso, aí também as mulheres, mães, prestam um grande serviço para o país. Eu queria falar também na capacidade de produzir a vida, que a Rosângela estava dizendo. A mulher produtora, a mulher camponesa, ela cria vida ao produzir alimentos. Quanto mais saudáveis forem, nós sabemos que 70% da nossa alimentação é originária da pequena agricultura familiar. Por isso, eu fico muito feliz aqui com esse acordo que nós assinamos entre a Conab e o BNDES, que fortalece as cooperativas, as cooperativas formais ou informais, principalmente aquelas cooperativas que são organizadas por mulheres. Com esse acordo, nós vamos financiá-las, nós vamos dar dinheiro para elas, porque com isso nós estamos incentivando uma maior autonomia. E eu fico feliz, porque eu acredito que a ação associativa de uma cooperativa, ela também tem um poder imenso de organizar a participação, que foi o lema desse canto que eu escutei, participando sem medo de ser mulher. É participando aqui, é participando na cooperativa, é participando nas associações de mães, enfim, é participando. Eu cito essas ações para afirmar o meu orgulho e a minha alegria de ter um governo que, junto com a Rede Cegonha, os programas de prevenção de câncer, tanto de mama como de colo de útero. Mas, sobretudo, com esses programas que nós estamos desenvolvendo e ainda vamos desenvolver ainda mais, contra a violência, pelo fim da violência e da discriminação contra a mulher, esses programas têm um papel muito importante. Nós não teremos um país íntegro sem essa igualdade de oportunidades e essa igualdade diante da cidadania. O Brasil precisa da mulher camponesa na condição de cidadã, não é na condição de produtora somente, é na condição de cidadã. Precisa da sua inteligência, precisa da sua força, precisa da sua experiência, precisa da sua coragem, porque a gente sabe que na vida é preciso ter coragem. E também da sua mão incansável para continuar avançando na construção de uma sociedade em que a igualdade entre homens e mulheres seja a regra e nunca a exceção. Um beijo para cada uma. Eu desejo um grande encontro para vocês. Bom, eu não estou escutando você, mas você falou... Ah, ela falou uma coisa importante. Está vendo? A participação leva a isso. Ela disse o seguinte, só é possível um país desenvolvido mais igual, mais fraterno, se houver as mesmas condições de educação no campo. E ela está coberta de razão. Essa, e até por um motivo, porque nós sabemos que se os adultos precisam de emprego e de emprego cada vez mais qualificado para melhorar a sua vida, os jovens, como ela, as crianças, têm um caminho, que é a educação. E a educação nesse país tem de ser, de fato, um compromisso de cada um de nós. Obrigada pela sua intervenção. Como é que você chama? Daiane! Obrigada! Um beijo! Você acompanhou a representação da abertura oficial do primeiro encontro nacional do Movimento de Mulheres Camponesas. Cerca de 3 mil mulheres de mais de 20 estados brasileiros e também de outros países participaram de estudos, discussões e vivências, além de atividades culturais, tudo voltado para o fortalecimento do movimento de mulheres camponesas. O tema principal do encontro foi Na sociedade que a gente quer, basta de violência contra a mulher. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Obrigado.